Queria mandar um recado aqui para o senhor Adilson Barroso. Meu nome é Rafael Cláudio Dalbó. Eu sou o primeiro secretário do partido. Eu tive minha propriedade invadida em 2001, senhor Adilson Barroso. Montamos um partido aqui com instituições, com a FAMIL, Associação da Família Militar, com a ORE, Associação dos Oficiais da Reserva do Exército, com o Sindipef, que é o Sindicato dos Policiais Federais do Estado de Mato Grosso. O senhor está negociando com um bandido do Estado. Senhor deputado Adalton de Freitas, quanta gente está aqui lutando por um país melhor, por um Estado melhor. O senhor está negociando com um bandido, ô presidente. Nós temos certeza absoluta que o deputado Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, nenhum deles, nenhum deles concorda com o que o senhor está fazendo.